O que eu quero é proibido, mas gostoso Sua boca tem o mel, deixa eu me lançar de novo Na cama sempre em palmeiras, não guarda o seu dinheiro Eu é tudo, só não tem dinheiro Na cama sempre em palmeiras, não guarda o seu dinheiro Esse gopo morena aí, derrete na boca, igual um monzinho Pena que cê é pra frente, tem uma folgada, gente, que cê pega a lente Esse gopo morena aí, derrete na boca, igual um monzinho Pena que cê é pra frente, tem uma folgada, gente, que cê pega a lente As que presta, a gente nem se envolve, as que não vale nada, nós abaixamos As que presta, a gente nem se envolve, as que não vale nada, nós abaixamos Na cama sempre em palmeiras, não guarda o seu dinheiro Nem no mundo só não tem sentimento Nem no mundo só não tem sentimento Pena que cê é pra frente, tem uma folgada, gente, que cê pega a lente As que presta, a gente nem se envolve, as que não vale nada, nós abaixamos As que presta, a gente nem se envolve, as que não vale nada, nós abaixamos Não sei de casa, que essa é pra sua mão Por alguém que não presta Sem nunca, hein Aô, Israel, roubou, roubou